Esse é o Lucas. Vamos, troça, temos que vir. Não! Sou esperto! Ah! Não! Eu vi você tomando de graça! Não! E ele nunca jogou o Deadly 5. Então eu perguntei a ele se ele topava gravar a sua primeira reação em contato com o game. Nós jogamos a versão de computador e pra não ficar muito injusto pro lado do Lucas, eu usei a minha conta secundária que fica parada. Eu criei ela lá em 2018. Porque se eu usasse minha conta principal, a gente só ia cair com galera que sabe jogar, né? Eu evitei ao máximo de explicar sobre o game e eu dei só o contexto geralzão mesmo. A gente vai estar no mapa, tem que achar as máquinas, decodificá-las, vai ter um assassino correndo atrás da gente, tem que fugir e escapar. E a gente acabou caindo numas partidas que, meu Deus, assistam até o final pra vocês entenderem. Ai, que forte, meu rio feia. Eu consigo encaixar a minha bem dentro da sua, assim. Meu Deus, meu fantasma quer me possuir. Uh, vim colocar botões nos seus olhos. O que você achou do meu quarto? Mas essa tinha um lobby tão bonitinho. E agora, tipo... Sim, só que agora você lembra que eu tô na minha conta que eu não uso há três anos, quatro anos. Ai, se vem a São Pobre. Provavelmente, a gente vai juntar contra bot, veremos. Ai, tá mara. Então é que o Killer seja bot em especial. Ah, não, não é bot não, porque elas estão com skin burguesa, olha só. Nossa. Então, meu queridíssimo, quem você vai querer ser? Ah, eu vou querer ser mesmo. Com a Gardner? Eu sugeri a Doctor, mas como a outra bonita já tá de Doctor, vai de Gardner. Ah, sei lá, você que sabe. Tanto faz. Pronto, vou dar ready, então. Eu vou de lawyer. Ele parece um vilão de Jojo. Olha essa Lockheed aqui, rodando aqui na frente. Ai, meu Deus, quebrou. Sua primeira partidinha, fábrica dos braços, hein, meu querido. Onde você se encontra? Ai, que medo. Eu tô num lugar. Hum, que lugar. Pera aí. Ai, achei uma caixinha. Achei perfumer. A caixinha é vermelha? Aham. Isso é um baú. Eu tô olhando aqui dentro. Ah, é a Geisha, o Hunter, viu? Acabei de ver ela passando. Oh, não. Ah, eu tenho uma seringa aqui dentro, então não sei se é bom. Vamos ver aqui. Ela me achou. Eu fiz ela me achar. Vamos ver se ela vai me pegar. Ai, os cyphers estão todos, tipo, fechados. Ah, não. Esse aqui não tá, não. Oh! Meu Deus, eu fiz cagar dela também. Meu Deus. Não, eu tô com ela, pra ficar tranquila, é que se eu tô com ela. Ai, shit. É, você tá perto de mim, né? Eu acho que sim, não sei onde você tá. Só que você não sabe me fazer no cypher. É porque meu coração tá batendo. Ela... Mas agora vocês assumiram. Tadinha. É uma Geisha... É uma Geisha iniciante. Ai, Lucas, eu tô com dó. Será que eu deixo ela me dar um hit? Não, tem dó não, que eu sou iniciante também. Não, então, ela tem que te perseguir, não me perseguir. Que jogo dele faz uns sete anos. Eu tô assistindo tudo aqui, ó. Tá linda ela rodando aí. Onde você tá, eu vou fazendo. Ela deu umas três voltas na mesma caixa. Você tá vendo a gente? Então você tá aqui, perto? Você tá muito perto. Sério? Você tá onde? Ah, oi! Oh, Geisha, vem cá pegar essa garganta aqui, ó. Vem cá, pega essa garganta aqui, Geisha. Vem cá, pega essa garganta aqui, Geisha. Vem cá, pega essa garganta aqui, Geisha. Não tá com a distância mesmo desse comigo. Ele tá virando a peça de mim agora. Não, Geisha, pega a garganta. Aqui, ó. Lucas! Ah, ela sumiu. Não, ela tá aqui. Ela tá aqui. Não! Eu tô só terminando isso. Mas ela não quer te pegar. Eu vou ficar rodando com ela pra sempre, coitado. Obrigado. Olha, ela conseguiu usar a skill dela de trilhões, hein. De trilhões, Geisha, de trilhões. Ô, Geisha, por favor, vai pegar o Lucas, Geisha. Não, deixa eu terminar o cypher. Depois eu vou agapar bem longe daqui. Aí, ó. Ela vai... Aí, ó. Me pegou, me pegou. Lucas, então o seu dever agora é me resgatar como uma boa jogadora de Gardner, entendeu? Você vai me resgatar. Ela está me colocando no killer check, ó. Perceba onde a silhueta da minha boneca está indo pra você vir também. Aproveita que essa Docta falou, stay put, I'm coming, vem com ela. Vem cá, cadê você? Tô te esperando. Vem, 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 vem. Eu tô escondido. Como é que chega aí? Eu nem sei. Descubra. Oi, Docta. Ah, achei uma escadinha. Vem, 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 vem. Uh, cole! Meu Deus! Fica atrás de mim pra você bloquear o ataque dela. Fica atrás de mim isso. Não, é sério, porque senão ela vai me... Ela vai me negociar muito rápido. Eu tô atrás de você. Ai, tô vendo. Ué, eu tava. Você vai correr na frente? Corre, Lucas! Eu vou fazer outra coisa. Tem alguém que te ajudando. Eu provavelmente vou morrer. Essa guixa, ela tá com muita raiva de mim. Boa! Ela pegou a... Você tá dando loop? Ela hitou a Docta, ela hitou a Docta. Ah, esse menino tem um coelhinho no ombro dela. Que bonitinho. Um coelhinho. Beleza, ela foi pegar a Docta. Lucas, onde você está? Eu tô fazendo um cypher aqui com a... Com essa menina com essa skin de noiva aqui. Você quer me curar? Ela tá vestida de... Pô, vem cá que eu te curo. Oi. Ai, eu errei! Explodindo o gerador! Eu te curo também, eu te curo também. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica parado aí. Que botão é que eu aperto pra curar? Você vai apertar o E quando eu terminar de te curar. É de cura, tá ok. Você tá vendo que a máquina tá quase terminando e a perfil, mas eu não quis terminar? Hum. Isso se chama... Por quê? Isso é você preparar o Gen. O Gen, ele tá quase feitinho. Ah, só falta um cypher. E aí, é... Tipo assim, o cypher, ele tá quase feito. Assim que a pessoa que tá sendo perseguida pelo killer cair, a gente ativa, entendeu? Porque... Ah, isso é complexo demais pra explicar quem tá começando a jogar Deadly 5 agora. Mas é, tipo assim... Normalmente, todo mundo que joga Deadly 5 fica com uma trait ativada que quando todas as máquinas são terminadas, você cura um estado de saúde instantâneo. Deu pra entender isso? Uhum. Então, quem tá sendo perseguido pelo Hunter, quando é irritado... Quando é irritado, ele se cura automático, entendeu? Então, ele consegue sair do killer. Ele consegue fugir do killer. Olha aí. Como você se sente... Ui! Escapando na sua primeira partida sem ser bots. Eu achei ótimo, porque ela ficou só atrás de você. Ó, mas... E você ainda teve a coragem, tem uma pachorro de chegar perto de mim. Eu tentei botar pressão, entendeu? É, ui. Você tem que lupar, entendeu? Você é como uma gatinha. Ah, eu queria usar um grafite. Como usar grafite? Você coloca... Ah, depois eu uso. Ela. Tadinha. Tchau. Um beijo pra vocês. Oh, gueixa. Tadinha. Eu fiquei com um pouco de dó dela. Ela perdeu tanto tempo... Ela podia ter ido pegar você, entendeu? Aí sim, ela ia ter conseguido. Mas ela sabia que eu também era iniciante. Falou assim, não. Tadinha dessa garden aí. Não tem nem skin. Eu não sei o que ele faz, mas eu vou com ele. Ah, eu vou ir com a little girl. A little girl é uma personagem que ela consegue meio que, tipo, possuir outros sobreviventes. Enquanto ela tá, tipo, possuída nos outros sobreviventes, dá pra gente, tipo, lupar juntos. Então, o meu plano pra essa partida é te encontrar de little girl e ficar dentro de você a partida inteira. Que tal? Qual é a sua ideia? Você tá com quem mesmo? Com... O magician. O magician te ach... Gente, eu vi... O cypher agora. Oi, tudo bom? Ai, cruza. Sai de perto de mim, menino. Tcharam! Tô dentro de você. Vai lá, decotei com a máquina com essa bonitinha aí. Ah, foi embora. O magician, ele é um sobrevivente interessante. Eu gosto de usar ele. Ele possui três varinhas. E toda vez que você usar uma varinha, ele fica invisível por algumas frações de segundos. É assim, coisa rapidinha. Só que enquanto ele tá invisível, tipo assim, o hunter não consegue te ver, entendeu? Tá vendo como é que a gente fez a máquina rápido? Não. Se eu apertar pra baixo, eu te dropo? Te jogo no chão? Fala assim, sai de mim, menino. Não! Olha, que gato gordo! Olha, ele rolou pra baixo e caiu, capotou. Caiu! Que absurdo! Gente, oh, eles apresentaram umas coisas novas nesse mapa. Tá explodindo a máquina aí, Luquito? Não explodiu, não. Agora eu dei certo. Ah, a gente tem que ajudar o coleguinha ali. Cadê ele? Ah, esse cara vai ficar ali? Bem-vindo, o Enderify. Ah, que bosta! Se você demorar muito, passa a lapinha, tá? Outro conselho amigável. Eu não sei o que eu faço aqui. Deixa eu ir lá, eu vou lá. Eu vou lá, porque vai passar a lapinha. Você tem que enfrentar o killer. Ele errou. Meu Deus do céu! Ah, que bom. Nossa! Oh, tadinho! Ih, temologista! todo da cagada. Beleza. Eu acho que essa... Ah! Só desperto! Ah! Não! Eu vi você tomando de graça! Eu vi você tomando de graça! Tadinho, hein? Entomologista, vai para as cucuia. Tinha uns insetos em volta dela? O que é isso? Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Ele voltando. Meu Deus do céu! Eu fiz uma coisa que eu nem entendi, na real. Tá, eu tô aqui com a entomologista. Vou tentar ajudar ela no loop. Aí, você se foca na máquina, hein? Sim, senhor. Ah! Ai, que susto! Oi, filha. Eu não sei se ele me viu. Tô curando a entomologista. Acho que não viu, não. Não, não viu, não. Ele perdeu a gente, eu acho. Nossa, eu tava vendo ele aqui, só que ele não viu. Ok. Pronto. É, agora, deixa eu achar uma bonequinha. Ah, você tá... Ah, você tá exatamente aqui. Não tem nem por que eu... Porque eu... É o último cypher, eu já tô acabando ele. Eu paro? Ah... Deixa eu pensar. Ah, vou meter o loco. O que ele tá vindo, meu Deus? O que ele tá vindo? Corre, 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 corre. Ah, meu Deus. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te ajudo. Corre, 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 corre. Oh, meu Deus. Ah! 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 Ele te perdeu? Não, Lucas, volta, 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 volta. O que? Ele teleportou, ele teleportou, ele teleportou. Calma, espera, fica aí um tempinho, fica aí um tempinho, fica aí um tempinho. Espera aí. Espera, 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 que ele vai sair daí. Oh, 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 escapada mestra, hein? Escapada mestra, hein? Vai! Vai e usa... Isso, 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 isso. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Usa de novo. Oh, calma. Vai, 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 pode ir, pode ir. Vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Vai pra sair aqui. O KILLER ainda usou o link errado, muito bom! Já tava aberto, eu não tinha visto que tava aberto. Mas ele tava, tipo… Tinha que abrir ainda. É, meu querido, ele tem que ter atenção a todo tempo, entendeu? Tem que ver o que o seu time tá fazendo. Mas a entomologista e a psicóloga abriram a porta e conseguiram fugir. Só que não ia dar tempo da gente ir junto com elas, porque ele tava ali colado, entendeu? Por isso que eu falei, espera, usa sua varinha e foi. Então assim, foi de um jeito meio chacota? Foi de um jeito meio chacota, mas o que importa é que foi GGzinho, meu amado. Ai, meu Deus. Então, gente, algumas semanas depois, e eu me dei conta só agora que a gente não gravou o final do vídeo. Meu queridíssimo Luquitos, conte pra gente como foi a sua primeira experiência com o Identity 5. O que você achou do jogo? Eu adorei, sério mesmo, eu adorei. Eu já joguei DVD como, tipo, a minha primeira e única experiência. Na verdade, a gente já jogou DVD junto, coitado. Aquele inferno! Então, eu já joguei pouquinho DVD, que foi a minha única experiência com… Múltiplas assimétricas, né? Múltiplas assimétricas. Múltiplas assimétricas. E eu gostei bastante, só que tipo, eu morro de medo. A premissa é muito legal, né? Eu sinto que é aquele tipo de jogo que tipo assim… A premissa é legal, chama a atenção de muita gente, é interessante. Mas aí você vai jogar daquele… Bem isso. Não é? Eu sou muito medroso. Então, DVD é tipo… Você sentiu medo de Identity 5? Você ficou com medo, né? Não! Meu medo era de ser… Meu medo era de não jogar direito. Que tipo… Eu preciso só, tipo… Não ligar muito pra isso. Mas… É… Eu acho a Identity 5 tipo… Mais atrativa do que a DVD. A Rafa fala isso também. E tipo, visualmente… Ah gente, eu sou suspeito pra falar, porque eu amo os dois e eu gosto muito de terror no geral. Então, a DVD me agrada muito. Mas a estética coralinesca de Deadly 5… Isso. Eu amo e tipo… Quando eu comecei a jogar em Deadly 5, eu ficava… Não sei se é um medo, mas eu achava… Ai… Meio creepy assim. Principalmente o palhaço vindo… Correndo atrás de você com a máscara assim. Eu ficava um pouquinho agoniado. Deadly 5 não me deu medo, mas eu me deixava agoniado no começo. Eu já vi muitos personagens da Deadly 5. Só que eu não tinha visto os palhaços. Os palhaços eu vi pela primeira vez na série. Arnold's Friends, né? É… Aí na hora que eu vi no jogo, eu fiquei… Ah… Ele é tão bonitinho na série. E por falar em personagens, meu querido… Os que você viu até então de killer, sobrevivente… Qual foi que te chamou mais atenção? O que você curtiu? Ou… Eu gosto mais… Tipo… O layout dos killers… O design dos killers são, tipo… Tão mais legais. Tipo assim, eles são tão mais criativos. Não tô falando que os survivors não são. Eu gosto tanto do sobrevivente de pano com os olhos de butão… Ah, não. Eu tenho… Eles são especiais pra mim também. Porque eu adoro Coraline. Eu já fiz projeto na faculdade sobre Coraline. Então, tipo… Eu amo. Então, a estética me chama a minha atenção. Uhum. Dos killers… É difícil escolher um. Sim. É tipo… É tipo… A diferença também pra… Pra outros jogos é porque eu achei os modos de… Os modos e a quantidade de personagens de DDR5… Bem… Maior, né? Bem mais legal. Sim. Bem mais amplo, assim. E mais criativo. Então, tipo… Você pode fazer mais combos. A interação entre sobrevivente e killer é tipo… Mais opções de variedade, né? Pois é. Eu não sei se tem… Tem counter. Tipo, você pode pegar um survivor que vai… Claro que você não pode saber, né? Porque você não vê o killer. Mas, tipo… Você pode… Por exemplo, tem algum survivor que tipo… Como o killer, você fica tipo… Putz, esse survivor era péssimo pra poder lidar com esse killer. Nossa! Total! Tem vários… Tem counter de killer e counter de sobrevivente. Vice-versa. É. Tem killer que você pega e pensa… Putz, grila. Ele vai me… Igual. Eu sou meio de murro, né, gente? Murro é o velhote que calvar a gama já vai ali. O viadão… Que é o… Inclusive, ele aparece no Arnold Puppets. Ele é o counter perfeito pro murro. Porque agarra dele e tira o murro de javali. Então assim, quando eu tô jogando de murro e eu vejo que é um viadão killer… Já sei assim… Você joga no capau. Derrota, entendeu? Eu quero muito de… Tipo, eu não vou jogar de killer. Pelo menos não por enquanto. Porque tipo, é uma pressão muito grande. E se a gente jogasse… Possivelmente com as nossas lives no YouTube… Uma partida custom, nós e as gatinhas… Do killer. E aí fosse de killer, entendeu? Você iria de killer? Aí eu vou. Se fosse assim… A Rafa também, por exemplo… A Rafa odeia jogar de killer. Ela não joga de killer. Se fosse você e a Rafa de killer, vocês jogariam? Uma Dua Hunters… Só gatinhas… A humilhação. Vocês jogariam de killer? Eu e a Rafa, sim. Não sei se vocês sabem, mas eu adoro aranhas. Eu amo. E tem uma que é tipo… É uma mulher, uma aranha, não é? A Soul Weaver, é. Sim, tadinha. Inclusive a história dela é tristíssima. Gente… A Lore… 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 Ela sofreu horrores, é. Se tratando de um jogo PVP, né? Você gosta de jogar mais como ali na Linha de Frente? Ou você gosta de jogar mais como um suporte? Qual que é o seu estilo de jogo, pra galera saber? Uai… PVP, eu jogo mais… LoL, você sabe. Vem adicionem depois. Gente, não joguem LoL. Os entendedores de LoL, qual que é o seu meio no LoL? Zyra. É tipo a Poison Ivy do LoL. Ok. Mas… Mas é isso. Tipo, eu gosto de jogar de suporte, mas o suporte é mais agressivo. Ou seja, eu gosto de pegar a skill de quem eu tô protegendo. Olha, gente… Mas… Então, talvez eu consiga um personagem… Porque tem Survive que tem umas skills bem… Porque nesse jogo, inclusive… Tem. Ou você tem. Porque os DVDs… Os DVDs são tipo assim, coitaço, cara. Mas o… Nesse jogo, você pode… Eu já vi que ainda não tinha na cara do jogo. Dar tiro, dar macacada, jogar cadeira… Mentira, cadeira ainda não tem. Meu Deus, é a Zelda do novo jogo. Com essas informações… Fala aí nos comentários… Qual personagem, né? Por enquanto, de sobrevivente… Vocês acham que seria ideal pro Luke Ito jogar? E se vocês querem ver mais gameplays… Fala bonitinho. É… Do Lucas jogando The Deadly Five… Nas nossas lives… Lucas juntando aí com a gente… E, principalmente, a gente fazer uma live especial com as gatinhas do The Deadly Five… Fazendo a duo das gatinhas… Não esquece de deixar o like nesse vídeo… E de deixar aí nos comentários. Beleza, gente? Beijos… Obrigado… E a gente se encontra numa próxima gameplay. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto